Fala, galera! Começando mais um vídeo no canal e hoje vamos ver preço de videogames aqui em Portugal. PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch. Vamos ver várias opções. E vale lembrar que esse é um vídeo atualizado do final de outubro de 2023. Ano passado eu fiz um vídeo desse, porém muitas coisas mudaram de lá pra cá. Então agora vem comigo que eu vou lá na Vortem ver o preço de algumas coisinhas e, é claro, vou tentar mostrar tudo pra vocês. Antes eu vou pegar aqui minha bolsa, porque essa bolsa aqui é muito importante, pessoal. Ficam meus documentos, documentos da moto e tudo mais. Meu capacete e, é claro, não pode faltar chave da moto. Então, bora lá! O que é difícil tentar gravar e fazer tudo, mas vamos que vamos. É, pessoal, o tempo não tá das melhores não, viu? Tá até meio feiozinho. Esses dias atrás choveu muito, mas vamos que vamos de moto, porque eu não tô com o carro, inclusive. Então, só tem a moto disponível. Pra quem não sabe qual que é a minha nova moto aqui em Portugal, entra aí no canal, porque eu já fiz um vídeo. Assim, parece que o capacete tá apertado, né? Mas não tá não, tá muito bom até. Bora! Bora! Pra quem tem curiosidade, meu telefone fica preso nesse suporte aqui da Quad Lock. Ele é muito bom, pessoal, juro pra vocês. Agora eu tô aqui parado no semáforo, mas a Vortem é aqui perto, então já vou continuar com o vídeo, fechou? Chegamos aqui no estacionamento. Aí, pessoal, parei a moto aqui e a entrada é ali na frente, onde tá aquele senhor andando. O estacionamento coberto aqui é bem grande. E é isso aí, bora lá. Eu tava até com saudade de gravar vídeo assim, gente, porque faz muito tempo que eu não faço algum vídeo desse tipo. E eu gosto de mostrar as coisas pra vocês e diferenças e preços e realidades e tudo mais. Vale lembrar que eu só vou mostrar os preços, tá? Não estou dizendo que é fácil comprar ou que é super barato. Temos que ter atenção ao ordenado mínimo, ou seja, ao salário mínimo do país e também ao custo de vida. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo do meu custo de vida atualizado aqui em Portugal. Tá manchado ali, ó, por causa do... De trocar as marchas da moto. Chegamos aqui na Vortem, bora entrar lá, que as coisas de videogame ficam lá pra direita. O problema é a música aqui, pessoal. Pode ser que dê problema no meu vídeo, mas eu espero que não. Vocês podem ver, a loja é bem grande, porém as coisas de videogame ficam aqui no fundo, que é a parte mais interessante. Aqui a gente já começa com vários itens decorativos relacionados ao videogame, né? Por exemplo, tem aqui um bonequinho do Mario por 15 euros, mais ou menos, né? Bem legalzinho. Tem várias opções aqui de Funko Pop também e a maioria custa nessa faixa de preço de 15 euros e 99. Então, tem vários legais, porém não tô com dinheiro pra comprar. Pra quem não sabe, pessoal, eu sou uma pessoa apaixonada por videogame, por séries e desenhos animados e funcos e coisas decorativas. Por mais que o meu canal seja basicamente de viagens, motos e carros, eu gosto muito de jogar videogame. É tipo um dos meus passatempos favoritos. Aqui é a parte dos videogames e agora eu vou mostrar eles mais de perto pra vocês. Vale lembrar que aqui eles chamam de consola, tá? Não chamam de videogames e nem de console. Começando por essa aqui que eu nunca tinha visto na vida, pessoal. Olha que coisa doida. Uma Asus ROG Ali, 700 euros, portátil. Parece ser bem legal, né? Aqui embaixo temos as opções de Nintendo Switch Lite, que eu acho que é aquele que só é portátil, que não tem como conectar na televisão. E ele tá saindo por 219 euros. Tem várias opções de cores aqui, ó. E todas elas pelo mesmo preço. Por motivos de música alta na loja, tive que optar pela locução e aqui estou. O Nintendo Switch Lite eu já mostrei pra vocês e eu acho que é aquele que não dá pra conectar na televisão. Me corrija nos comentários se eu estiver errado. Já aqui em cima temos a versão do Nintendo Switch, que também dá pra conectar na televisão. Esse aqui do meio eu acho que é o mais tradicional, é o que eu mais vejo por aí. Com o controle azul de um lado e vermelho do outro. Ele está saindo por 299 euros. 300, vai? Vamos arredondar os preços que é mais fácil. Aqui do lado temos outro Nintendo Switch que eu achei muito bonito e é um pouco diferente. Isso porque ele é a versão OLED, então eu acho que é mais top, né? Eu não conheço muito bem as configurações do Nintendo Switch, pessoal. E ele tá um pouquinho mais caro por 350 euros. Já esse aqui do lado esquerdo é basicamente igual ao que tá ali no meio. Porém, ele tem alguns desenhos aqui nos comandos. Não sei especificamente do que que é, porém, ele é 100 euros mais caro do que o normal. Saindo por 400 euros. Eu sei que eu já mostrei esse aqui pra vocês, mas eu achei isso surreal, muito diferentão. Será que é como se fosse um PC gaming? Porque por ser da ASUS, eu só pude pensar nisso. Achei muito legal, mas ao mesmo tempo muito caro. Já aqui embaixo temos uma opção de Xbox Series X. Esse aqui é a versão normal com 1TB de SSD, saindo por 500 euros. O Xbox Series S eu não vi na loja, porém, no site tá por 300 euros. Já aqui temos outra opção do Xbox Series X que eu sinceramente não entendi se tem muita diferença. Será que ele já vem com o jogo Forza Horizon? Eu não sei dizer. Todos eles vêm com o controle já ou não? Comentem aí. Eu não sei direito. Eu nunca tive um Xbox. Mas esse aqui está saindo por 530 euros, enquanto esse que eu mostrei anteriormente está por 500 euros. Uma das metas que eu tenho é ter um PS5 e esse VR pra jogar, que deve ser sensacional. Só que isso é muito caro, 599. É basicamente o mesmo preço de um PS5. Mas algum dia eu chego lá, porque eu vejo vários vídeos da internet e parece ser muito divertido jogar usando isso. Aqui do lado temos outra opção, eu acho que é uma versão do Horizon. Eu sinceramente nunca joguei Horizon, porém falam que é muito bom. Comentem aí se eu devo jogar. E essa versão aqui, diferentona, está por 650 euros. Então, 50 euros mais cara do que a versão normalzinha que está ali do lado direito. Aqui na parte de trás tinham várias opções de jogos. Do Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox. E também algumas opções de controles, volantes e coisas decorativas. Como por exemplo, esses Funkos aqui. Eu adoro Funkos e tenho mais ou menos uns 50 aqui em casa. Eu sinceramente não sei se as pessoas ainda compram um jogo de mídia física. Eu particularmente, como uso mais PC, eu só compro mídia digital. E aqui do outro lado eu tinha algumas opções de gift card. Tinha da Google, tinha do League of Legends, tinha do Xbox, tinha da Blizzard, do Fortnite. Muitas opções mesmo. Esse aqui da Google estava por 25 euros. E esse aqui do Nintendo por 25 euros também. Já aqui embaixo tinham opções que me interessam um pouquinho mais. Do Fortnite, 2.800 V-Bucks por 20 euros. Ou se não, aqui do lado temos uma opção de 5.000 V-Bucks por 32 euros. E olha a cor desse gift card, pessoal. Achei muito bonito. Mas enfim, aqui vocês encontram várias opções de gift card também. Eu andei um pouco pro lado e me assustei com esse controle por 180 euros. Extremamente caro. Eu acho que ele deve ser algum controle muito bom, competitivo, não sei. Mas sério, pessoal. Eu achei muito caro. Com o preço desse controle, quase que dá pra comprar um Nintendo Switch. E agora sim, o tão esperado PS5. Bora ver os preços. Tem várias opções aqui. Começando pelo PS5 Mídia Digital. Ou seja, esse aqui não dá pra colocar um jogo físico. E ele está saindo por 450 euros. Aqui embaixo temos uma opção do Final Fantasy, que é de mídia física. Dá pra ver aqui a entradinha do CD. Esse jogo, sinceramente, eu nunca joguei. E essa opção está saindo por 600 euros. Bem mais caro do que esse aqui de cima que eu já mostrei pra vocês, né? Mas vale lembrar que além de ser uma edição especial, também é de mídia física. Esqueci de mostrar pra vocês, mas aqui embaixo tem uma versão do Diablo do Xbox Série X. Esse jogo eu também nunca joguei. Mas o que eu sei é que ele deixou o Xbox muito mais caro. O normal custa 500 euros. E essa versão com o Diablo custa 550. Olhem que legal essa luminária da PlayStation pra colocar no setup gamer. Achei muito bonita. Só não comprei porque tô sem dinheiro agora. Mas está saindo por 35 euros. Voltando aqui pra cima, temos uma opção do PS5, que é do FIFA 24. E ele também é de mídia física. Então tem onde colocar o CD. A princípio, eu acho que todos eles vêm com um controle só. E como eu já falei pra vocês, essa aqui é a edição do FIFA. Eu, sinceramente, não sei se vem com jogo ou se tem algum desenho. Mas, enfim, ele está saindo por 620 euros. Essa é a versão mais bonita, na minha opinião. Isso aqui é maravilhoso, pessoal. PS5 edição do Homem-Aranha 2. Sensacional. Eu acho que se eu fosse comprar um PS5, seria essa versão aqui. Até o controle é estilizado e muito bonito. Saindo por 660 euros. Mesmo sendo mais caro, eu acho que vale a pena, pessoal. Pelo menos pra mim, né? Eu achei muito bonito. Mais pra frente, se Deus quiser, eu vou comprar um desse aqui. E a última opção de PS5 que eu tenho pra mostrar pra vocês dessa loja é essa aqui, que vem com dois controles. Acho que essa é a única diferença pros outros. E sai por 610 euros. Eu acho que vale a pena, pessoal. Tudo bem que ele não é nenhuma edição especial. Mas tem dois controles. Essas foram as opções de PS5 disponíveis aqui na loja que eu fui. Aqui embaixo temos o volante G29 da Logitech. Quem me acompanha no canal há mais tempo sabe que eu já tive um desse. Porém, eu vendi. Esse volante é simplesmente sensacional. Eu me arrependo de ter vendido o meu. Até porque na época que eu comprei, estava muito mais barato do que agora. Como vocês podem ver, ele está sem preço. Mas eu acho que deve estar por volta dos 300 euros. E se você quiser completar ainda mais o seu volante, dá pra comprar aqui o câmbio das mudanças. Saindo por 52 euros. Aqui do lado temos algumas opções de controle. Por exemplo, esse roxo do PS5 que está muito bonito. Saindo por 76 euros. Em cima dele temos uma opção azul que está saindo pelo mesmo preço. Aqui tem mais algumas opções de controles. Inclusive, esse aqui camuflado do PS4 que eu acho muito bonito. Porém, sinceramente, eu acho o controle original do PS4 meio carinho. Está 65 euros. Tem até algumas outras marcas que vendem controles. Como essa aqui que eu vou mostrar agora. Porém, sinceramente, essas coisas eu prefiro comprar o original. Mas esse aqui já estava bem mais barato, né? 40 euros. Nessa loja também tem várias coisas de PC gamer. Tem notebook gamer desse lado. Ali do outro lado tem alguns headsets. Tem também mouse, teclado, cadeiras gamer. Tem muitas coisas mesmo. Inclusive, essa parede aí do fundo é lotada de coisas só focadas em gamer. Mas é claro que isso é assunto pra outro vídeo, né? Pessoal, e pra quem não sabe. Eu tenho uma coleção de videogames, tá? Na verdade, assim. Eu comecei a minha coleção de videogames. Por enquanto, eu tenho só dois. Chegando em casa, eu vou mostrar pra vocês quais os dois videogames que eu tenho. E vou falar quanto que eu paguei em cada um. Eu aproveitei que a Vortem fica no mesmo lugar que o Continente. E já comprei aqui duas pizzas pra fazer na airfryer ou no forno, né? Cada uma custou 2,50 euros. Comprei aqui também um pacote de bolacha da marca do Continente. Que é muito gostoso. 500 gramas. E custou, sei lá, um e pouco. E isso aqui custa 2 euros com 10 pacotinhos com 4 bolachinhas. Que a Elo gosta bastante também da marca do mercado. E com tudo isso aqui, eu gastei 8 euros e 20 e poucos, acho. E é isso aí. Só comentando com vocês. Não tem nada a ver com o vídeo, mas... Bora pra casa. Que eu vou mostrar pra vocês agora os meus videogames e quanto eu paguei. Cheguei em casa e agora eu vou mostrar pra vocês quais dois videogames eu tenho e quanto eu paguei em cada um deles. Ah, e eu também tenho esse PC Gamer aqui, que é o que eu mais uso na realidade. Olha que coisa linda, pessoal. Vou ligar aqui, porque eu vou jogar um pouquinho daqui a pouco. Olha isso. Essa caixa branca eu acho muito bonita. De verdade, eu acho ele bonitão. Mas eu vou falar sobre ele em um outro vídeo, falando preço e configurações também. Pessoal, eu acho que vocês repararam, né? Mas lá na Vortem eu fiz locução porque a música no fundo tava muito alta, não parava de aparecer pessoas ali em volta. Então ficar falando com a câmera é complicado. Mas bora continuar aqui. Aqui, pessoal, temos o meu Nintendo Wii. Quem aí já jogou esse videogame? Eu juro que eu amo, acho muito legal. Então o primeiro videogame dessa minha coleção é o Nintendo Wii. É um videogame até que bem antiguinho, porém eu gosto muito. Eu lembro que na época que ele foi lançado eu ganhei um, então eu tenho muitas lembranças. E eu acho muito divertido porque esse aqui é o controle dele. Então a gente tem que fazer os movimentos em vários jogos. Também tem o volantinho do Mario Kart. Esse Nintendo Wii, pessoal, nós compramos no OLX. E ele veio desbloqueado com mais de 2.500 jogos já baixados. Eu pude escolher vários jogos também. Paguei 120 euros no Nintendo Wii já com tudo. Com os controles do Mario Kart, com dois comandos normais, com os jogos já baixados. Então, na minha opinião, até que valeu a pena. Ah, e nesse preço também já veio o adaptador pra HDMI. Porque como ele é um videogame antigo, não tem entrada HDMI. E já veio incluso o adaptador. E o meu outro videogame é esse PS4 que tá cheio de pó, coitado. Preciso limpar. E tem esse controle vermelho. O meu PS4 tem 1TB de armazenamento e paguei nele 200 euros. Eu comprei de um ex-colega de trabalho. Então, essa é minha humilde coleção de videogames. Um Nintendo Wii e um PS4. Mas o que eu mais uso tá ali, que é o meu PC. Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo mostrando o preço e as configurações do meu PC Gamer aqui em Portugal. Já adianto pra vocês que ele é bem carinho. Dava pra ter comprado vários PS4. E também posso fazer um vídeo mostrando itens de PC Gamer. Ou seja, de um setup. Como, por exemplo, teclado, mouse, tela, webcam, cadeira gamer. Que, no caso, eu não tenho. É essa cadeira que eu uso. Então, já comenta aí se vocês querem esses vídeos. Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa aí o like, porque isso me ajuda demais. Eu gostei bastante de gravar esse vídeo, porque fazia um bom tempo que eu não fazia vídeos desse tipo. E pra ser bem sincero, eu gosto bastante de mostrar as coisas pra vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, porque daqui a pouco a gente tá chegando nos 100 mil inscritos. Eu sei que, às vezes, eu fico um tempinho sumido aqui dos vídeos do YouTube. Mas isso é porque alguma coisa está acontecendo na minha vida. E como a vida de imigrante não é fácil, várias coisas mudam e muitas complicações aparecem pela frente. Então, realmente, essa é a explicação. Mas agora eu vou tentar voltar a gravar vários vídeos pra vocês. Já falei demais. Valeu e até o próximo vídeo. Olha o mic ali. Fui! Tchau! Tchau!